Olá! No vídeo de hoje nós vamos descobrir o que faz uma Cat Sitter. Momento Miau com Marcela Monteiro. Então, gente, Cat Sitter nada mais é do que uma babá de gatos na tradução do inglês. E o que ela faz? Ela é uma profissional estudada que conhece, sabe lidar, entende e tudo do mundo dos gatos. Então, ela sabe ver o comportamento do seu gatinho. Então, na ausência dos tutores, na sua ausência, eu vou até a sua casa. Dar comida, dar algum remédio se precisar. Exatamente. Interagir, né? Cuidados básicos, isso. Muito se fala que gato é independente. Ah, e passa dois, três dias sozinho. Mas isso é um mito que a gente pode falar num próximo vídeo. Então, o gato precisa sim de cuidados durante a ausência do tutor. E quais seriam esses cuidados básicos que você faz? Limpar a caixa de areia, limpar os potinhos de água e ração, colocar mais ração, água nova sempre. Filtro, se estiver na casa também, limpar o filtro. O gato tem aquela coisa de água, né? Tem que estar sempre corrente, limpinha, né? Exato, o gato causa de água corrente, água limpa. Remédio, se o gatinho tomar algum remédio também. Se for um animal idoso, por exemplo, né? Cada tratamento é diferente, então é bem personalizado pra cada indivíduo, né? Afinal, cada gato tem uma personalidade extremamente diferente de outro. E pra isso é preciso conhecer muito, né, mano? Exato. Você fez cursos sobre cat sitter? Sim, eu tenho uma formação em cat sitter pela família Quatro Patas, aqui de São Paulo. Estudo comportamento felino, também em diversos cursos. E é isso, esse aqui é o Apolo. Seu filho? Esse é meu filho. Um deles, né? Um deles, exato. São três. São três, agora aumentou, né? Família aumentou. Daqui a pouco, ao longo dos vídeos, vocês vão conhecendo os filhos de Marcela Monteiro e alguns clientes também, né? Por que não? Exatamente. É isso aí. Então, se você gostou e não sabia o que fazia uma cat sitter ou quer chamar a Marcela, entre em contato, deixe aqui nos comentários, não esqueça de curtir e se inscrever pra não perder mais nenhuma novidade aqui no canal. Nós voltamos no próximo vídeo com mais informações, curiosidades e mais miauzices sobre os nossos amigos gatos, né? É isso aí, Tom. Então tá bom. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Momento Miau com Marcela Monteiro.